Qual é o objetivo dos problemas que enfrentamos? Você acha que você é o único a passar por essas coisas que te atormentam tanto? Ou que simplesmente é mais um, mais uma, nas estatísticas? Não pare na sua dor, você pode ajudar muito a vida de uma outra pessoa. Olá, protagonistas da cena! É isso mesmo, é com vocês que eu quero conversar hoje. Meu nome é Augusto Hagensen e esse é o canal Gubi Conta. E hoje é quarta-feira e estamos também no quadro Google é a Dica. Bom, eu quero falar hoje sobre dor, sobre resistências, sobre problemas que na verdade eu não quero nomear como problemas, mas situações que se apresentam nas nossas vidas para nos impedir de fazer alguma coisa, para nos trazer algum tipo de trauma muitas vezes, e muitas vezes até realmente nos marcam com algum trauma. Enfim, coisas que não são tão agradáveis, mas são situações que eu acredito, e eu também digo por experiência própria, que é possível transformar a nossa dor em arte, que é possível passar por esse processo de uma forma diferente, compreendendo quais são realmente os propósitos, sabe? E com isso, ajudar a vida de uma outra pessoa. Porque, por exemplo, é claro que quando a gente vai falar de dor, de problema barra situações difíceis, elas são genéricas, né? E quando eu também digo de experiência, eu não vou aqui entrar no detalhe, mas o que eu passei e o que foi ruim para mim pode não ter sido tão ruim para você. Então eu quero que você pense na sua dor, nos seus problemas, situações, quais são as resistências que estão se apresentando no seu caminho, que te impedem até muitas vezes de realizar algo artisticamente, que te impedem de trabalhar e tudo mais. Então como que você vai usar todas essas situações ao teu favor, compreendendo que muitas delas podem ser humanas, simplesmente humanas, né? Que qualquer pessoa pode passar ou já tenha passado por isso. Eu tenho certeza que se você se apropriar dessa dor, não parar nela, né? E buscar possibilidades criativas de expressão, de se expressar por meio delas, você vai encontrar soluções que outras pessoas não encontraram, mas você, apenas você, vai conseguir comunicar essa solução, essa saída, essas possibilidades de viver melhor. Então, não pare na sua dor, ok? Usar a dor como material criativo é muito mais do que desabafar, é muito mais do que escrever um depoimento real, na íntegra, do que você está passando, é muito mais do que isso. É você explorar realmente novas possibilidades de criação, é você usar a sua dor como uma inspiração criativa. Então você vai sair desse ponto para chegar em outro lugar. E quando você faz esse percurso, você encontra as soluções, mas é preciso fazer esse percurso. É você não deixar a dor ou essas situações, ditas também como problemas, te conduzirem, mas você vai pegá-las e você vai conduzi-las a algum lugar. E você vai conduzi-las à solução. Você vai ajudar muitas pessoas. E é isso que eu quero, tá bom? Essa é a dica de hoje. Um beijo e até o próximo Gumi Kota! Você gostou do nosso papo de hoje? Então você pode comentar, compartilhar, você pode curtir e você também pode se inscrever nesse canal, não é mesmo? Olha, estou te esperando, hein? Conto com você. Um beijo!